Eu Tentei Fazer Você Ficar Você Não Quis Ouvir Calei Meu Coração Então Você Se Foi Pra Nunca Mais Voltar Tanto Tempo Faz Já Não Sei Mais Tudo Acabou E O Sonho Que Eu Pensei Nunca Ter Fim Não, Não Sei Por Que O Amor Foi Terminar Assim Não, Não Sei Por Que O Amor Foi Terminar Assim Eu Tentei Fazer Você Ficar Mas Foi Em Vão Mas Foi Em Vão Você Não Quis Ouvir Calei Meu Coração Então Você Se Foi Pra Nunca Mais Voltar Tanto Tempo Faz Já Não Sei Mais Tudo Acabou E O Sonho Que Eu Pensei Nunca Ter Fim Não, Não Sei Por Que O Amor Foi Terminar Assim Não, Não Sei Por Que O Amor Foi Terminar Assim Não, Não Sei Por Que O Amor Foi Terminar Assim Te Amo, Te Amo, Te Amo, Te Amo Te Amo, Te Amo, Te Amo, Eu Te Quero, Eu Te Adoro Meu Coração Meu Coração Eu Te Imploro Venha Correndo Pra Mim Não Me Deixe Nunca Mais Sofrer, Amor Senão eu posso enlouquecer Porque eu te amo com todo o calor Sem você não posso mais viver Te amo, te amo, te amo, eu te quero, eu te adoro Meu coração eu te imploro Estou sofrendo por ti Te amo, te amo, te amo, eu te quero, eu te adoro Meu coração eu te imploro Venha correndo pra mim Te amo, te amo, te amo, eu te quero, eu te adoro Meu coração eu te imploro Estou sofrendo por ti Te amo, te amo, te amo, eu te quero, eu te adoro Meu coração eu te imploro Venha correndo pra mim Não me deixe nunca mais sofrer, amor Senão eu posso enlouquecer Porque eu te amo com todo o calor Sem você não posso mais viver Te amo, te amo, te amo, eu te quero, eu te adoro Meu coração eu te imploro Estou sofrendo por ti Estou sofrendo por ti Te amo, te amo, te amo, eu te quero, eu te adoro Meu coração eu te imploro Venha correndo pra mim Se você quiser voltar Volte logo Se quiser recomeçar Venha logo Porque eu não vou deixar De te amar tão facilmente Errar não é pecado Hoje vivo perguntando Quem de nós foi o culpado Muitas vezes percebi Mas fingia Não queria acreditar Que você mentia De repente sem querer Remexendo seus guardados Eu encontrei frases Eu encontrei frases Que eu não escrevi Foi então que em lugar do amor Uma dor surgiu pra machucar O meu coração que sem pensar Te afastou de você Foi então que em lugar do amor Uma dor surgiu pra machucar Uma dor surgiu pra machucar O meu coração que sem pensar Se afastou de você Muitas vezes percebi Muitas vezes percebi Eu não escolhi Não escolhi Eu não queria acreditar Não queria acreditar Que você mentia Não queria acreditar Que você mentia Eu encontrei frases que eu não escrevi Foi então que em lugar do amor Uma dor surgiu pra machucar O meu coração que sem pensar Se afastou de você Foi então que em lugar do amor Uma dor surgiu pra machucar O meu coração que sem pensar Juro que eu não sabia Que você ia embora Na verdade eu pressentia A dor que eu sinto agora Se hoje eu vivo recordando Aventuras que vivemos É porque eu não esqueço Bons momentos que tivemos Bons momentos que tivemos Que tivemos Bons momentos que tivemos Eu que sempre procurei Um caminho pra nós dois Não pensava que depois De tanto amor Você não fosse entender O valor de um som a dois E deixasse se perder Bons momentos que tivemos 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 Bons momentos que tivemos